Temos connosco a Matilde Azenha, ela é coordenadora de um espaço fundamental aqui na Praça da Canção e nesta Festa das Latas, que é o Ponto Seguro, e ela vai nos explicar exatamente qual é a função do Ponto Seguro. Boa noite Matilde, queria que me explicasse exatamente o que é este Ponto Seguro, o que é que faz aqui? Ok, o Ponto Seguro acaba por ser um mecanismo e um espaço de segurança e de confidencialidade para todas as pessoas que frequentam a Festa das Latas e que se encontrem numa situação de vulnerabilidade, seja esta vulnerabilidade causada pela intoxicação por substâncias, seja relacionada com algum problema emocional, alguma lesão, algum problema mais físico, ou até relacionada com uma realidade que sabemos que acontece muito nestes contextos relacionada com a violência sexual. Então nós aqui temos colaboradores e a coordenação técnica, como eu, que estamos formados nestas áreas multidisciplinares para quase que fazer os primeiros socorros, tanto psicológicos como físicos, ao nível destas problemáticas. Então nós quase que funcionamos como uma pré-triagem para depois perceber o que é que a pessoa precisa, quais é que são as necessidades dela e se é preciso de algum encaminhamento, porque temos um contato bastante direto com as entidades... Nós estamos a falar de coisas muito distintas como excesso de álcool, excesso de substâncias de droga ou até uma dúvida sobre uma relação sexual não consentida. Sim, as nossas formações acabam por ser bastante abrangentes, acabam por abordar os primeiros socorros físicos, um suporte básico de vida, mas mais direcionado para a parte dos consumos, de como agir perante uma hemorragia, com uma lesão, como é que nós vamos perceber se uma pessoa está de facto inconsciente ou não. Depois temos os primeiros discorros psicológicos, que eu acho que são completamente fundamentais aqui, porque muitas vezes temos pessoas que nos aparecem aqui com ansiedade ou com algum problema emocional devido só aos passos de estar muito cheio, às multidões ou até os amigos que perderam-se dos amigos. Então nós temos que saber como é que vamos lidar, como é que vamos ganhar a confiança destas pessoas que nos aparecem aqui. E depois também temos esta vertente do enquadramento judicial dos crimes relacionados com violência sexual e como acabou de dizer, a parte da sexualidade segura, onde também somos formados para prestar qualquer tipo de esclarecimento relacionados com qualquer descuido ou qualquer situação que possa acontecer neste contexto de festa das latas ao nível da sexualidade. Por exemplo, se alguém tiver tido uma relação sexual não protegida ou não consentida, mas neste caso não protegida, como é que a pessoa pode agir? Muitas pessoas não sabem que podem ir ao hospital, fazer exames de forma gratuita, a todo tipo de DST, podem ir à urgência hospitalar, muitas pessoas não sabem. E vocês têm uma formação própria em várias áreas, a vossa equipa, para responder a todas essas dúvidas. A vossa regra é ninguém sair daqui sem vocês saberem que está a sair segura deste espaço, é isso? Sim, a regra principal acaba por ser fazermos uma avaliação, quase uma triagem do estado da pessoa e perceber se de facto ela está capaz de sair nunca pelo próprio pé, sempre com a ajuda da rede de suporte. Por isso é que é tão importante para nós termos sempre aqui alguém da confiança da pessoa, um amigo, neste caso aqui da faculdade uma madrinha, um padrinho, um colega de curso, que nos possa garantir que de facto a pessoa chegue à casa em segurança, se não, lá está, sair daqui se não seja por tutela de alguém que a vá levar à casa em segurança, dependendo do estado da pessoa, se não temos a certeza que sai com a cor vermelha e aí temos a certeza que a pessoa sai bem acompanhada, no sentido que terá os cuidados necessários. Sabemos então que a Festa das Latas é um sítio de excessos, não há como negar, mas também sabemos que há resposta e que as pessoas podem sair em segurança e estar em segurança no recinto. Obrigada Matilde e bom trabalho.